Eminência reverendíssima Dom Damasquinos, excelência reverendíssima Dom Romanos, meus irmãos do sacerdócio e meus queridos irmãos em Cristo. Nós estamos vivenciando a quaresma, um tempo de reflexão, um tempo de arrependimento, um tempo de correção de atitudes. E tudo isso para que nos preparemos para o momento glorioso do reencontro com Cristo ressuscitado. E a melhor forma de nos prepararmos para esse momento, depois da reflexão e do arrependimento, é através da oração. Por isso, o nosso tema hoje é o caminho da oração, baseado principalmente nos padres do deserto e nos relatos de um peregrino russo e também na pequena filocalia. Então, nós vamos fazer uma viagem rápida sobre os principais atributos e as qualidades que a oração deve ter. Os padres do deserto, com sua experiência, nos ensinam como caminhar seguramente em direção a Deus. Não existe, é bom que se diga, um caminho pronto, acabado, mapeado. E por isso, ninguém pode oferecê-lo para outras pessoas, porque simplesmente esse caminho não existe. O caminho pede que nós o percorramos e nós o construamos a cada dia de nossas vidas. O caminho também supõe partida e chegada. Outras pessoas que já trilharam o caminho antes de nós, podem até nos aconselhar. Olha, esse caminho tem tal característica, faça isso, faça aquilo. Mas não podem fazer o caminho por nós. Nós temos que fazer o nosso caminho religioso de encontro a Deus. E o itinerário rumo a Deus, nada mais é do que o caminho da nossa própria vida, da nossa própria existência. Nas estradas do mundo e principalmente nas estradas de nossa alma. É o caminho que a gente chama aqui nesse trabalho da oração. O que é orar? Orar é estar na presença de Deus. Como estamos, estivemos até agora há pouco aqui, fazendo as nossas orações. Diante de sua face, com a mente e o coração, naquele espaço sagrado do nosso ser, onde não há divisões nem distinções. O coração é o nosso eu mais interior. Coração é dom e graças. Assim, oração não oferece garantias nem certezas. Quando se reza, muitas vezes a gente reza já naquela ânsia de que isso seja nos concedido. Isso não existe. Oração é um dom, mas ela não dá garantias. Não é uma troca, não é uma barganha com Deus. Teófano, o recluso, dizia, vejam, a oração por ser a respiração da alma, a respiração da alma, vejam que coisa linda, é importantíssima na vida de um cristão. A presença da oração na vida de uma pessoa, significa que ela está viva espiritualmente. O próprio Cristo estabeleceu a importância da oração em nossas vidas. Até porque ele mesmo tinha a oração como uma constante em todos os momentos da sua vida. Só para citar alguns momentos desses mais importantes dele, a escolha dos doze apóstolos, na cura do leproso, em Bethsaida, no momento da transfiguração, e é claro, no próprio momento do Getsemane. Nessa última ocasião, ele alerta Pedro e João sobre a necessidade da oração. Depois de orar, ele volta e encontra os discípulos todos descansando. E aí ele diz, Como assim? Vocês não puderam vigiar nem sequer uma hora comigo? Vigiem e rezem, para não caírem na tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por aí, por essas palavras de Cristo, a gente já percebe que é preciso orar sempre, e em todo lugar, em cada momento de nossa vida. São Crisóstomo também alertava, Irmãos, jamais transgridam a regra da oração. Quer coma, quer beba, quer se sente ou caminhe, faça o que faça, deve-se dizer continuamente, Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tem piedade de mim. Essa é a chamada oração do coração. ou a oração dos pobres também. É uma frase simples, mas profunda. E vamos dar uma analisada rápida, nessa oração. A prece que sai do coração, diz em primeiro lugar, Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. Nossa mente, se volta inteiramente, para fora de toda a matéria, de todo o momento de vida, que a gente tenha. e é dirigido ao Senhor Jesus Cristo. Senhor, manifesta a natureza divina de Cristo. Jesus, manifesta a natureza humana de Cristo. Cristo, manifesta as duas naturezas, a divina e a humana, ambas em uma só pessoa. E Filho de Deus, manifesta que em Cristo, a natureza divina, depois de se haver unido, a natureza humana, não se confundiu com ela. Do mesmo modo, como a natureza humana, não se confunde, com a natureza divina. Então, a primeira parte, vimos aqui, Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. A segunda parte, tem piedade de mim. A piedade de Deus, não é outra coisa, senão, a graça do Espírito Santo. E é por ela, que nós devemos orar, pedindo a Deus, e clamando, em todas as nossas orações. Pedir a graça de Deus, tem um sentido, bastante amplo, com certeza. Sendo pecadores, é pedir que Ele nos receba, de novo, depois de cada falha nossa, em sua proteção, que nos permita, seguir, com o Espírito forte, e, na medida do possível, resistir cada vez mais, às tentações. Pedimos na oração, que Deus nos alimente, com sabedoria, para que nos conheçamos melhor, e possamos fazer, as correções necessárias, em nossa vida. O importante, é que, como dissemos agora há pouco, a oração, deve ser feita sempre, em qualquer lugar. Isso quer dizer, que devemos manter, viva, em nós, a lembrança, de Deus. Foi Cristo mesmo, que nos orientou, permaneçam, comigo, como eu, permaneço, com vocês. Aquele que permanece em mim, e eu nele, este, obterá os frutos, da abundância. A salvação do homem, depende da prece, e é por isso, que a prece, é sempre, primordial, é necessária, para que, as boas obras, apareçam. Mansidão de espírito, é preciso falar disto. O mal, não é natural, e ninguém é mal, por natureza, porque Deus, não criou o mal. O mal, a gente pode definir, de uma forma, muito simples, como a ausência, do bem. O mal, ocupa os espaços, que a gente deixa, quando deixa, de fazer o bem. Lembremos-nos, da frase, cuidado com as palavras, que pronuncias, porque elas podem, tornar-se realidade. A natureza do bem, é sempre, mais forte do que o mal, falando objetivamente, porque o bem existe, originalmente, e vem de Deus. Enquanto o mal, não existe, a não ser que nós, o consentamos, por palavras, por pensamentos, por ações. Nós é que consentimos, a existência do mal. Então, para que a oração, possa produzir, o seu melhor efeito, nós devemos, então, livrar nossas almas, antes, de todos os desejos, materiais, reconhecendo, com pequenez, com humildade, diante do Criador, e com mansidão, nós nos apresentemos, nesse momento, de oração. Nós devemos ter, a mansidão de espírito. Dessa forma, nós concluímos, que para realmente, trilhar o caminho, da oração, é preciso, que alcancemos, a mansidão. Sem a mansidão, de espírito, a mansidão, não surge, simplesmente do nada, ela exige, esforço, exige, concentração, porque, não serve, simplesmente, chegar e, balbuciar as palavras, automaticamente, mecanicamente. Temos que, antes, deixar o coração, em paz, afastar, todos os problemas, que estejam acontecendo, e, aí sim, nos recolhemos, e nos dirigimos, a Cristo. Quem domina, o seu estado, de espírito, através da mansidão, certamente, vai dominar, a ação dos demônios. Vejam bem isto. Por quê? Porque, nenhuma outra virtude, é tão, temida, pelos demônios, que é a mansidão, de espírito. Um coração, tranquilo, um coração, em paz, e voltado a Deus, não tem portas abertas, para o demônio. É simples, assim. O próprio Cristo, nos recomendou, Tomai-me, eu julgo sobre vós, e recebei-me a doutrina, porque eu sou manso, e humilde de coração, e achareis o repouso, para as vossas almas. Ele mesmo, nos ensina, vamos ser mansos, e humildes de coração. Claro, para fazer a nossa oração, a gente precisa, também, de um, algo importante, que eu citei no início, o arrependimento. Não adianta, a gente vir, carregado de ações, inadequadas, carregado de maus pensamentos, e começar a rezar. Isso, não tem um efeito, muito agradável. É como a gente se apresentar, em uma festa, mal trajado. isso, não se coaduna. Arrepender-se, o que é? É mudar, a perspectiva, pela qual a gente vê o mundo. E, consequentemente, se a gente, observa, e tem que mudar, essa perspectiva, nós temos que mudar, também, nossas atitudes, em relação ao mundo. não basta, que a gente se arrependa, de um, ou de outro pecado, é preciso, dar-se conta, de que os pecados, são repetitivos, na vida, e a gente tem que reduzir, essa condição, de repetição. Somos fracos, por isso, eles se repetem, mas a gente tem que, cada vez mais, concentrar foco, e energia, na correção, dos nossos pecados. quase sempre, fazendo essa reflexão, e tentando mudar, a perspectiva de vida, isso implica, em dar as costas, para o estilo de vida, que a gente vem tendo, desde muito tempo. A gente tem que mudar, hábitos, convivências sociais, opiniões, e, muita coisa, daquilo que a gente, até, é parte da nossa, identificação, como pessoa. Se a gente faz, uma reflexão, bem feita, certamente, vai encontrar, muita coisa, para ser modificada. E, o arrependimento, então, sendo bem feito, sendo eficaz, sendo fruto, de uma reflexão, sincera, que é feita, só conosco, e com Deus, ele, abre as portas, para uma oração, perfeita. A oração, depende de fé, e, é óbvio, que o homem, sozinho, não pode fazer, nascer a fé, em si mesmo, simplesmente, até porque, a fé, não vem de nós, ela é um dom, que vem de Deus, Deus nos concede, é um dom espiritual, e vem até nós, pelo Espírito Santo. Se é assim, o que eu preciso fazer, então? A resposta, está nas Sagradas Escrituras, pedi, e se vos dará, batei, e a porta, vos será aberta. Lembremos-nos, nesse momento, dos apóstolos, que, reconheceram, não poder, por eles mesmos, suscitar, a perfeição, espiritual. Eles, então, rezaram a Jesus Cristo, dizendo, Senhor, aumenta, a nossa fé. Como vemos, a oração, é o modo correto, de se obter, a fé, e de se obter, a proximidade a Deus. A fé, se alcança, pela oração. A salvação do homem, depende, da sua prece, e é por isso, que ela é sempre, fundamental. Por isso, concluindo, é justo, e é oportuno, dizer, que nós devemos, orar, sempre, e em todo lugar. porque, somente assim, poderemos ter, uma aproximação espiritual, mais adequada, junto a Deus. Lembremos-nos, somente a fé, nos liberta, e somente a oração, nos sustenta, de forma definitiva, a fé, a esperança, e o amor fraternal. Muito obrigado. É isso aí. Obrigado. Obrigado. Obrigado.